Quem plantou a semente jamais poderia imaginar que uma abóbora cresceria pelo menos 10 vezes mais do que um legume normal. Foi o que aconteceu na zona rural de São Gonçalo do Pará, no centro-oeste de Minas. Lá os moradores participaram até de uma brincadeira para adivinhar o peso da abóbora. Olha só o tamanho dela. A abóbora gigante ganhou lugar de destaque neste bar da comunidade Quilombo do Gaia, em São Gonçalo do Pará. Olha o tamanho. Ela foi dada de presente para a Fabiola. Eles ganharam a semente e eles plantou e veio ficar desse tamanho. O movimento no bar aumentou por causa da abóbora. E aproveitando os novos clientes, Fabiola criou até um bolão. Quem acertar o peso dela ganha a caixinha de cerveja. Todo mundo quer saber quantos quilos a abóbora pesa. Aqui no bar as apostas já começaram. Qual que é a sua opinião? 50 quilos. Então, em minha opinião, é 45. 48. 50 quilos. Eu acho que ela está acima de 40 quilos. Eu pus 52 quilos. E a senhora? 46. E lá foi a protagonista desta história ser pesada numa mercearia. 44 quilos e 300 gramas. Você é o grande sortudo? Sou eu mesmo. Olhei para ela, vi assim, calculei, chutei, passei perto. 45 quilos e ela deu 44,300, né? 44,300. Bom no cálculo, não é, então? Ao ver as imagens, este biólogo garante que o fruto sofreu uma raríssima transformação genética. Houve algum tipo de variação que ocorreu uma mutação do mesmo, fazendo com que essa se unisse e gerasse esse fruto de tamanho desproporcional, o que para esse tipo de planta não é uma coisa comum. A verdade é que ninguém vai comer a abóbora de novo, sem se lembrar dessa aí. Nunca vi uma abóbora desse tamanho, não. E o pessoal tem vindo aqui só para ver a abóbora? Só para ver. E pegar nela também, para ver o peso.